Residencial Vila Germânia tá facílimo, pronto pra morar, Caixa Econômica Federal, juros de 6% ao ano e olha, totalmente financiado. Exatamente, renda familiar de até 3 pessoas, escritura definitiva no ato, você tem parcelas decrescente, vem aqui, a equipe campeã é no pé de negócio. Viu só? Tudo isso pra você pertinho da ABB, aqui o bairro é Campo Limpo, próxima a futura estação Campo Limpo do metrô, terminal Capelinha, olha, tá pertinho de duas excelentes escolas, praticamente no mesmo quarteirão, correto? Exatamente. Exatamente. Então é fácil, olha, lazer pronto pra você, com piscina, quadra recreativa, salão para festas, salão para jogos, playground, são apartamentos de dois dormitórios, terraço, garagem coberta, então você tá tranquilo. O preço a partir de 49.900 reais e facilitadíssimo. Facilitadíssimo, a gente tem uma equipe campeã, usa o seu FGTS na entrada, do jeito que você quiser, vem aqui, que a gente faz o negócio e você muda agora em fevereiro e março. Olha, o pessoal aqui é fera, eles fecham mesmo o negócio pra você, então quer mudar agora? Corre pra cá. Rua Barão Nicolino Barra 139, esquina Confex Fagundes, altura do número 2.800 da estrada de Itapcirica. Preste atenção porque esse empreendimento não é na estrada de Itapcirica, está numa rua transversal paralela, aqui pra cima recuado, sem barulho, sem confusão da avenida. Exatamente, sossegadíssimo, você vai viver bem com a família e a escola na frente. Realização Sekeller Vendas aí, Itaplan e o telefone pra você, 5513-41600, apartamento decorado, tá aqui prontíssimo pra morar o Residencial Vila Germânia pra você. Vem correndo e muda agora.